Pecuária em Foco Eles fazem parte de uma trajetória marcada por grandes conquistas. O rebanho do Grupo Colorado é mais que uma seleção de Nelore. Ele foi esculpido ao longo de 25 anos para ser um dos melhores plantéis do Brasil. E assim, nos últimos 10 anos, está sempre entre os melhores criadores do ranking nacional. Em 2017 e 2018, foi o primeiro criatório a conquistar o título de criador supremo da raça. E no acirrado ranking de 2018 e 2019, ficou entre os dois melhores do país. Conquistas que se devem aos fortes investimentos feitos pela Colorado. Hoje o plantel tem cerca de 80 doadoras. Entre jovens e fêmeas consagradas. Mães de campeões, como a Elegância I do Colorado. Nelore Colorado começou em 1996, com a aquisição do Marcelo, na época, com o irmão, de gado de produção. A intenção de fazer tourinho e melhorar o gado deles no Mato Grosso. Já vinha uma crescente lá, o rebanho de gado de corte, o gado de produção. Em 2004, o Marcelo já começou a frequentar os grandes raiões, os raiões de Uberaba, os raiões tradicionais de fazenda. Sabiá, Duda Biagi, Adir, o Carmo Leonel. E surgiu o interesse também de participar de pista, de participar do ranking e a CNB. A partir de 2005, quando eu cheguei, fui contratado para trabalhar, para tomar conta do rebanho. Aí houve grandes investimentos, em grandes matrizes, tanto animais de pista como doadora. E aí teve o salto de qualidade, que a partir de 2007 a gente ingressou nos trabalhos de pista. Já em 2009 já está brigando, sempre disputando entre os três melhores do ranking. Marcelo é um criador nato, o grupo são criadores na sua essência mesmo, gostam de selecionar. E Nelore foi sempre uma paixão do Marcelo em especial, mas com bastante intensidade e grandes investimentos. Com foco total na produção de animais diferenciados, eles criaram uma potência da raça Nelore. Sempre baseada na melhor genética do país, com animais avaliados nas pistas, por programas de melhoramento genético e técnicos de primeira. A busca em pecuária, a busca para a criação, a nossa opinião, a opinião minha e do grupo, é que a gente tem que sempre produzir um animal de excelência. Tanto para se apresentar em pista, como também para produzir carne, produzir bezerro de corte, produzir animais a campo. Então a nossa busca foi trabalhar com seleção, juntamente com melhoramento genético. O Marcelo sempre exigiu qualidade, vamos investir em qualidade. Sempre trabalhamos buscando qualidade, tanto em genética, como na equipe, manejo, nutrição. Sempre buscamos o que tinha de melhor no mercado para o dia a dia de trabalho. Uma qualidade que estará 100% à disposição do mercado, em uma das grandes oportunidades de negócios do ano. O Grupo Colorado coloca à disposição da pecuária brasileira toda a sua base genética, no leilão de liquidação Colorado, com cerca de 200 lotes em três dias de remates. O rebanho Colorado foi construído com muito critério, de compra, de aquisição, de acasalamento. E o trabalho é esse. A gente vai apresentar agora o nosso trabalho nessa liquidação com as grandes doadoras, os animais de pista, vai ter alguns reprodutores também de grande destaque no leilão. Temos várias, várias. O leilão está muito recheado. Tem uma variedade de material genético e tudo dentro da modernidade que pede a pecuária seletiva da raça Nelore hoje. Olha só o que vem por aí. Davene Colorado é uma novilha fantástica, que esbanja beleza, comprimento e volume de carcaça. Foi campeã novilha maior na exposição de Uberlândia em 2019 e compõe, junto com seu irmão, Control Colorado, um dos mais premiados conjuntos progene de mãe da atualidade. Campeão em Avaré, Franca e Uberlândia e reservado campeão na Espanel Minas 2019. E essa premiada progene é da barriga de ouro da seleção Elegance 1 do Colorado. Uma doadora para construir rebanho. Descendente da Elegance 4 e da Essência. E a atual medalha de bronze melhor matriz do ranking, devido a sua qualidade produtiva. Oportunidade imperdível no leilão. Lusitano Colorado é considerado por muitos o melhor macho nascido em 25 anos de seleção. Com 1.780 gramas de ponderal, aprumos corretos, excelente volume de carcaça e muita raça. Atributos que o credenciam, tanto para ser um grande campeão nas pistas, como um futuro touro de central. Sua mãe, Lisboa, foi grande campeã Espanel Goiás e Brasília 2016. E agora é o destaque do time de jovens doadoras do Nelore Colorado. Sua primeira produção foi simplesmente fantástica. Um leilão desse porte é a oportunidade para acessar a melhor genética nacional. Todos os destaques deste grande evento estarão na Chácara Colorado, na Espanel Minas, para quem quiser ver de perto esta qualidade. E nós da Colorado estamos aqui, de portas abertas para recebê-los. Recebi a todos os criadores, visitantes e interessados que venham conhecer nosso trabalho. De terça, dia 4, à sexta-feira, que é dia 7. E a apresentação oficial no dia 6, às 17 horas. E estaremos aqui esperando todos. Então, a Chácara Colorado, em Uberaba, Minas Gerais, estará de porteiras abertas durante a Espanel, para quem quiser conhecer mais dos animais. A apresentação oficial é nesta quinta-feira. E o leilão será nos dias 21, 22 e 23 de março, na Estância Colorado, em Salles de Oliveira, no interior de São Paulo. A transmissão é do Canal Rural. Mais informações você tem no site da Programa Leilões. Pecuária em Foco E o leilão será nos dias 21, 22 e 23 de março, na Estância Colorado, em Salles de Oliveira, 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 em Salles de Oliveira. Obrigado.